Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Cleber Cavagnoli. Hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2016. Vamos a imagens ao vivo agora da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. A justiça desportiva decidiu punir o Corinthians após confusão do último domingo, envolvendo torcedores do time e do Flamengo, que foi denunciado no mesmo artigo, mas ainda não recebeu pena. A briga envolveu policiais militares dentro do Maracanã. 31 torcedores ainda continuam presos no Rio de Janeiro. O Corinthians está proibido de vender ingressos para torcedores de organizadas, tanto em jogos dentro como fora de casa. O tribunal também determinou o fechamento total do setor norte da Arena Corintiana. Em abril, ficou decidido que os Jogos Clássicos no estado de São Paulo terão torcida única, até o dia 31 de dezembro. Perguntamos, você acha que as torcidas organizadas têm responsabilidade pelas confusões? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag LinkEcoaNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Governo espera manter margem de votos para aprovar em segundo turno a proposta de emenda constitucional dos gastos públicos. que vai ser votada ainda hoje na Câmara. Luto no futebol brasileiro. Morre aos 72 anos Carlos Alberto Torres, capitão do tricampeonato mundial do Brasil de 1970. E no Dia Nacional da Saúde Bucal, o levantamento mostra que cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista. E sabe por quê? Por causa do preço. Divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do LinkEcoaNews. E a gente começa essa edição da tarde com o luto no futebol brasileiro. Isso porque perdemos um grande ídolo, Marcela. Pois é, morreu o eterno capitão Carlos Alberto Torres aos 72 anos. Torres morreu de infarto fulminante no Rio de Janeiro. O ex-jogador foi capitão do tricampeonato mundial da seleção brasileira em 1970. Ele, foi ele quem levantou a taça do tricampeonato. Capita, como era chamado, trabalhou no Fluminense, Santos, Botafogo e New York Cosmos. Também foi técnico de vários times. Os clubes brasileiros já começaram a se manifestar, inclusive, você vê as imagens, as postagens de times como Botafogo, o Santos, que inclusive decretou luta oficial de três dias, e o Corinthians. Todos prestando homenagens ao eterno capita. E mais de 100 famílias assentadas pelo INCRA no interior de Goiás, correm o risco de perder a terra conquistada há 20 anos, no processo de reforma agrária. Os antigos donos da fazenda ganharam na justiça o direito de recuperar a propriedade. Na terra do seu Valdivino, as vacas são chamadas pelo nome. Magô, magô, magô. Ah, é, responde, né? Enquanto cuida das criações, a mulher fica em casa, preparando a comida da família. Tudo que eles consomem e produzem sai do pequeno pedaço de terra. É trabalhoso, mas só que é prazeroso também, gente, viver no lugar que a gente gosta, né? A família mora em um assentamento rural que fica nos municípios de Parauna e Rio Verde, a 200 quilômetros de Goiânia. Chegaram na terra em 1996, quando a antiga propriedade de mais de mil alqueires foi ocupada por trabalhadores rurais. Dona Maria Aparecida e o seu Caim foram uns dos primeiros a chegar no local. Essas fotos mostram que, na época, a casa era de lona e palha. O banho, improvisado. Tempos difíceis que ficaram na memória. Com o dinheiro do primeiro plantio, e isso em 1996, o seu Caim comprou esse trator, que até hoje está funcionando e ajudando muito aqui na propriedade. Hoje nós estamos no paraíso, né? Não podemos reclamar. Só que a preocupação hoje que a gente se encontra é essa demanda dessa área que nós estamos vivendo nela. Tudo que as famílias conquistaram até hoje pode estar com os dias contados. A desapropriação da antiga fazenda estreito da Ponte de Pedra, pelo INCRA, foi contestada pelos antigos donos na Justiça. O Judiciário Federal considerou que a terra não era improdutiva e que o valor oferecido pelo governo era baixo demais. Por isso, determinou que a terra fosse devolvida aos donos originais. Decisão que já foi transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Quase 20 anos depois, a possibilidade de sair da terra é algo que provoca pesadelo nos assentados. Eu peço muito a Deus para Deus não deixar que tira essa terra de nós, porque nós sofreu muito aqui. Agora, se tirar, para onde a gente vai? Para que lugar? Não tem lugar. Depois de você ter feito tudo isso aqui, não tem. A solução para o impasse que se arrasta há quase duas décadas pode estar numa proposta de acordo feita pelos antigos donos. O advogado, que defende os ex-proprietários, explica que nela as famílias assentadas ficam com a terra. E os antigos donos seriam indenizados. Durante todos esses anos, aguardaram pacientemente uma decisão da justiça. Especialmente a matriarca, a dona Helena, ela tem hoje 89 anos de idade. Ela diz, olha, eu sei o que eu sofri para sair daquele lugar onde eu escolhi para sobreviver o resto da minha vida. E hoje essas pessoas que estão lá, depois de 20 anos, ficaram ali suas raízes também e estão com esse mesmo propósito. O Ministério Público Federal, por meio do Procurador da República, Cláudio Dreves, José de Siqueira, considerou o acordo viável. Na recomendação, ele destaca que a indenização é justa e devida e que o prolongamento da ação vai tornar o valor pago ainda mais alto. Lembra ainda que o assentamento cumpriu sua finalidade social em distribuir uma parcela de terra para quem efetivamente tem perfil de trabalhador. Para valer, o acordo precisa ser aceito pelo INCRA e homologado até o dia 15 de novembro, prazo dado pela Justiça Federal. Entramos em contato com o procurador do Instituto, Júnior Divino Fidelis, que pediu vistas e está com a proposta de acordo desde o dia 27 de setembro. Por meio de aplicativo de celular, ele disse que não poderia comentar o caso com a imprensa. Já a assessoria de comunicação do INCRA em Brasília informou que a proposta está em avaliação e que, diante da complexidade do caso, a análise não foi concluída. Se o acordo não for feito, os antigos donos podem entrar com o pedido de reintegração de posse. Quando o Ministério Público deu esse parecer aqui, ele opinou dessa forma porque não há como tirar aquelas pessoas de lá sem causar um transtorno social muito grande. E foi nisso que a dona Helena pensou e convenceu os filhos a fazerem o acordo que estamos propondo. Ao longo de duas décadas, vários investimentos públicos foram feitos no assentamento, como escola e posto de saúde. O INCRA instalou na fazenda 114 famílias, cerca de 700 pessoas, número que hoje é bem maior. No caso do seu Manuel, por exemplo, no início eram só ele e a mulher. Depois vieram os filhos, o genro e agora o neto, de três anos. Como é que você gasta um dinheiro na terra, sendo que toda hora chega um aqui falando que tem que devolver a fazenda? Então, o INCRA tem que resolver esse problema. É do pequeno pedaço de menos de dez alqueires que a dona Alvina cria galinha, porco, produz farinha, polvilho, café, ovo e muito mais. A terra é a única riqueza que ela tem. Esses dias eu estava muito preocupada com isso aqui. Não dormia, perdi o sono, chorava. Porque a gente chora por isso aqui. Isso aqui foi tirado das costas da gente e foi muito suado você poder ter isso aqui. Agora, para você deixar isso aqui de bombeia, beijada, não ter retorno, é muito difícil, né? Muito bem, nós vamos agora falar sobre a discussão dos deputados na Câmara Federal. Lá em Brasília, eles estão reunidos agora no plenário para discutir a fase final antes de votar a PEC 241, que estabelece o teto de gastos para o governo federal. Vamos acompanhar, porque quem fala agora é o deputado Jovair Arantes. Ele é um dos últimos a falar nessa fase, então, final de discussões. Eles estão debatendo justamente o requerimento que pede o encerramento das discussões antes de partir para a votação em segundo turno. Vale lembrar que se aprovada no segundo turno, e a expectativa do governo é que isso aconteça por volta de 308 votos, a PEC vai ainda para o Senado, onde também deverá ser votada em dois turnos. E somente se aprovada é que poderá ser promulgada pelo presidente Michel Temer. A gente tem aí as imagens, então, do deputado que fala agora, o Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Antes dele, falou o deputado Aelton Freitas, do PR de Minas Gerais. Pois é, essa discussão, ela está sendo feita antes da votação, de fato, em segundo turno na Câmara. Depois, como o Kleber falou, deve ir para o Senado para a votação. Mas o governo já vem contando aí com uma vitória. Na primeira votação, teve uma grande maioria, uma vitória tranquila para o governo. E a expectativa é que a votação que acontece hoje também seja aprovada, aí sim, seguindo para o Senado. A gente vai ouvir um trechinho, então, do deputado Jovair Arantes. Dizendo da importância que temos todos nós de votarmos a favor dessa PEC 241, que hoje será votada aqui, com certeza, finalizando aqui o segundo turno e já arremetendo para o Senado Federal esse trabalho que deverá ser muito importante também, e rápido, dentro da mesma rapidez que foi feita aqui na Câmara Federal pelo Senado Federal. E também quero me aliar, seu presidente, às pessoas que já falaram sobre a questão da invasão que foi feita pela Polícia Federal ao Senado Federal. Eu quero somar forças também na solidariedade à questão dos profissionais da segurança, tanto daqui da Câmara como os lá do Senado. Nós temos aqui uma polícia legislativa competente, uma polícia legislativa que zela pelo poder, que ajuda no trato da nossa organização interna, da segurança dos deputados e lá no Senado da mesma forma. E aqui é um poder independente e desde as escolas nós aprendemos que nós temos três poderes no Brasil, todos eles independentes e têm que ter harmonia entre si. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Nós queremos o mínimo de respeito, evidentemente, e respeitando também, evidentemente, os outros poderes, mas não perdendo de vista que nós não podemos ter esse tipo de agressão que foi feita no último final de semana ao Senado Federal e que já foi feita aqui também na Câmara e que não podemos, que isso possa estar repetindo. Nós temos que ter respeito e ser respeitados, como nós respeitamos também os outros poderes da mesma forma. Então, eu queria me solidarizar com os profissionais de segurança do Senado, com os nossos aqui da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados e dizer que eles são muito importantes para todos nós. A gente vê, quando nós temos qualquer tumulto, quando nós temos qualquer problema, quem é a nossa segurança, quem é que cuida da segurança da casa. Institucionalmente, é a Polícia Legislativa a quem eu rendo homenagem. sobremaneira muito prestativa a todos os trabalhos que são realizados aqui na Câmara e também no Senado. Eram essas as nossas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem, você acompanhou as palavras do deputado Jovair Arantes do PTB de Goiás. Vale ressaltar que o PTB é partido aliado, então faz parte da base de sustentação do presidente Michel Temer e aproveitou o gancho também para defender a Polícia Legislativa. Você se lembra que, nesta semana, a Polícia Legislativa foi alvo de investigações por parte da Polícia Federal por fazer uma espécie de contra-inteligência. Alguns oficiais, é claro que não é a Polícia Legislativa como um todo, mas alguns oficiais foram presos justamente por retirar escutas autorizadas por parte da Polícia Federal e também do Ministério Público de alguns gabinetes. Entre esses gabinetes estava o gabinete do ex-presidente e atual senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, do PTC. Vale ressaltar também que essa mesma fala foi endossada por Renan Calheiros, presidente do Senado ontem, gerou uma série de confusões porque ele saiu em defesa também da Polícia Legislativa, criticou a ação, o juiz que determinou essa ação de prisão dos policiais legislativos e hoje obteve uma resposta, uma crítica dura da ministra Carmem Lúcia, que é a presidente do Supremo. Ela disse um recado muito claro, que quando um juiz é atacado em qualquer parte do Brasil, como Calheiros atacou esse juiz, ela também se sente atacada, então ficou muito claro que há um embate de poderes aqui no Brasil. Agora, voltando à PEC 241, que é o objetivo central dessa discussão de hoje, como você pode ver, o que os senadores vão fazer depois desse dia decisivo é votar e lá no Senado deve-se considerar que também haverá maioria para aprovação. Agora, hoje são considerados pelo menos 308 votos, tanto é que Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ontem reuniu em sua residência oficial aí diversos deputados da base aliada para tentar garantir com isso algo similar ao que aconteceu na votação anterior, onde mais de 320 deputados foram favoráveis a uma conta que hoje chegue-se a 308. Exatamente, 308 é o número para que seja aprovado e a expectativa é exatamente essa do governo, de que seja aprovado novamente. A votação, de fato, vai acontecer à noite, já pela madrugada, mas aí deve ser uma situação muito tranquila para o governo, o governo tem ampla maioria. E lembrando que essa PEC é muito polêmica porque ela congela os gastos do governo nos próximos 20 anos. O que isso significa? Que saúde, educação, por exemplo, que são temas básicos, né, e que recebem investimentos e tem ali uma fatia gorda e obrigatória do governo para que sejam investidos nessas áreas. Essas áreas, então, podem sofrer investimentos ao longo dos próximos anos e é por isso que muitas entidades e estudantes fazem, então, protestos contra essa medida, contra a PEC 241, né, Clébio? Exatamente. Uma coisa importante para você entender também, essa fala toda dos deputados neste momento, é porque alguns setores, digamos assim, algumas bancadas, estão tentando travar a discussão. Caso da bancada da minoria e também a bancada de oposição a Temer, que é composta pelo PCdoB e pelo PT. Essas duas bancadas já travaram a discussão, disseram que são contrários ao final da discussão e à votação, hoje, para tentar levar essa questão adiante, tentar atrasar a aprovação, com isso, tentando interferir também na votação que o presidente considera ter. Então, eles acreditam que quanto mais se adiar isso, por conta da eleição do segundo turno, é provável que não se consiga uma aprovação tão numerosa quanto a que Temer imagina ter. Bom, você vai ter mais informações sobre isso? Porque o governo, como a gente tem dito para você, o governo não tem dúvida de que vai conseguir aprovação neste segundo turno na Câmara, em relação a essa PEC. Pois é, e confiante de que a PEC vai passar também no Senado, como a gente falava agora há pouco, o governo já pensa num passo à frente, já pensa na reforma da Previdência, que é a próxima prioridade. Para garantir o quórum alto hoje, na votação de segundo turno da emenda que cria um teto de garços para o Executivo Federal, o presidente Michel Temer foi outra vez, pessoalmente, para o corpo a corpo com os deputados. Só que, desta vez, no lugar de um jantar no Palácio da Alvorada, como ocorreu na primeira votação, foi oferecido um coquetel na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A promessa é ampliar o apoio à emenda, que obteve 366 votos, sim, no primeiro turno. Vai passar dos 370. Vai ficar aí 370, 380. Tenho certeza que teremos um ótimo resultado. Tenho certeza que ela vai revolucionar a forma de governar o Brasil. A oposição mantém o bombardeio à mudança na Constituição e promete reagir ao que chama de rolo compressor da maioria. A obstrução será total. Nós vamos usar todos os mecanismos regimentais que a democracia garante à minoria para evitar que esta PEC seja votada. A emenda ainda vai enfrentar mais dois turnos de votação no Senado. Mas, se depender do Planalto, deve estar aprovada até o final deste ano. A confiança dos governistas na vitória é tamanha que eles já se preparam para a próxima batalha. A reforma da Previdência, que deve chegar ao Congresso nos próximos dias. A Previdência é um sério, um grave problema que nós temos no país. Então, isso é preciso ser revisto. Bom, agora a gente segue para Curitiba, no Paraná, onde está a repórter Fabiana Bantucci. Fabiana, quais os destaques de hoje por aí? Olá, pessoal do Link Record News. Hoje, infelizmente, o grande destaque aqui do Paraná é a morte de um jovem de 16 anos dentro de uma escola ocupada em protesto contra a reforma do ensino médio. O motivo teria sido um desentendimento com um colega. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná prestou esclarecimentos sobre a morte do estudante Lucas Eduardo de Araújo Lopes, de 16 anos. De acordo com informações, ele foi morto a facadas por um colega, também ocupante do colégio, depois que os dois fizeram uso de drogas. Ao que tudo indica, as diligências estão indicando, esses dois rapazes, o Lucas Eduardo, de 16 anos, o menor que participava desse movimento de ocupação das escolas, e um outro menor, também de 17 anos, que teria sido o autor desse delito. Esses dois menores fizeram uso de drogas, ficaram alterados do grupo. Por conta disso, o grupo teria solicitado que eles se afastassem do movimento e eles foram ocupar um local onde eles chamam que é o alojamento, onde esses jovens estavam dormindo. Lá se desentenderam, tiveram uma discussão. O menor, Lucas Eduardo, teria partido para agressão em cima do menor autor, que estava portando uma faca de cozinha no bolso, e teria se defendido, então, proferindo golpes no menor, no Lucas Eduardo. O secretário de Estado da Segurança Pública acredita que com essa tragédia, o processo de desocupação dos colégios será agilizado. Eu espero e acredito que esse caso sirva de exemplo e que esse movimento se recue, arrefeça. Que os pais se chamem a responsabilidade em relação aos seus filhos e que esse movimento se arrefeça. Em isso não acontecendo, nós estamos montando hoje, montamos um gabinete de crise para termos um panorama no Estado inteiro do grau, enfim, da quantidade de invasões, lógico, e do andamento de cada uma delas. O responsável pelo crime, de 17 anos, foi apreendido e está na delegacia do adolescente. O assassinato ocorreu no Colégio Estadual Santa Felicidade. De acordo com essa professora, o clima na escola era pacífico. Nós passávamos aqui todos os dias, estava numa verdadeira paz. Os pais posando juntos, sempre tinha um adulto junto, não tinha nada de errado aqui dentro. Os alunos que ocupam o Colégio Safel foram levados para prestar depoimento na delegacia do adolescente. A escola foi desocupada no início da noite de ontem. Em nota, o governador Beto Richa lamentou a morte do aluno e pediu que os estudantes encerrem o movimento. E agora, o destaque é sobre a Lava Jato. A Polícia Federal indiciou o ex-ministro Antônio Palocci por corrupção passiva em uma investigação decorrente da 35ª fase da operação. Além de Palocci, também foram indiciados Juscelino Antônio Dourado e Branislav Kontig, que trabalharam com o ex-ministro, o casal de marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, e o empresário Marcelo Odebrecht. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal aqui em Curitiba desde o dia 26 de setembro. Ele é suspeito de ter sido o gestor da operação de R$ 128 milhões pagos pela empreiteira Odebrecht em troca de vantagens junto ao governo federal, como, por exemplo, a interferência em licitações da Petrobras. De acordo com a Polícia Federal, o ex-ministro atuou em benefício da empreiteira mesmo depois de ter deixado as funções públicas em 2011. Agora caberá ao ex-ministro, agora caberá ao Ministério Público Federal decidir se oferece denúncia contra os indiciados à justiça. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Voltamos ao estúdio. Amanhã retorno com mais notícias aqui do Estado. Obrigada, Fabiana, com as informações direto de Curitiba. E olha, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva proibiu a entrada de torcidas organizadas do Corinthians nos jogos do clube. O motivo é a briga entre torcedores do clube, do time, e policiais militares dentro do estádio do Maracanã, Marcela. Pois é, um setor da Arena Corinthians também foi fechado. 31 torcedores ainda continuam presos no Rio de Janeiro. O jogo foi marcado por cenas de violência nas arquibancadas do Maracanã. Depois de quebrarem a grade de separação das torcidas, corintianos entraram em confronto com policiais militares. Em menor número, os PMs tiveram que usar spray de pimenta e cacetetes. Antes de sair do estádio, os detidos tiveram que tirar as camisas para facilitar a identificação de quem participou da briga. Muitos deles estavam com boné, com óculos naquele momento da confusão, tudo isso identificado através das imagens, e eles estavam colocando esses apetrechos por baixo da camisa na tentativa de esconder que estavam participando daquele problema efetivamente. Outros 22 corintianos detidos foram liberados e 11 ainda vão responder por violação do estatuto do torcedor. Os dois clubes se manifestaram por meio de nota. O Flamengo elogiou a segurança no Maracanã. Já o Corinthians criticou a ação e chamou de covarde a atitude tomada pela polícia militar do Rio de Janeiro. No âmbito esportivo, Corinthians e Flamengo podem ser punidos. A Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva já anunciou que está reunindo provas para analisar a confusão dentro do Maracanã. E os dois times podem perder mandos de campo. Bom, e a respeito dessa confusão no Maracanã no último domingo, a gente perguntou na enquete do dia se você acha que as torcidas organizadas têm responsabilidade por essas confusões. Para votar sim ou não é muito fácil, você entra nas nossas redes sociais, arroba a Recoa News pelo Twitter, também no Facebook da Recoa News, comenta e participa sempre com o uso da hashtag link Recoa News, igualzinho está aqui embaixo para você. Manifestar opiniões também é possível, você pode fazer isso de duas formas, com a mesma hashtag nas redes sociais ou por meio do nosso WhatsApp. A gente coloca o número para você, já está aí, é 11 95307 1851. Vamos conhecer a sua opinião agora. Vamos sim, via WhatsApp, olha só, quem mandou agora a mensagem foi o Honório, de Osasco. Ele diz o seguinte, ele já defende uma solução mais radical. A solução é punir os clubes, rebaixando-os para as divisões inferiores. A opinião do Honório, obrigado então pela sua participação. Agora a opinião do Eliomar, de Campina Grande, na Paraíba, que diz assim, as organizadas têm que ser extintas, só assim vão parar de se degladiarem. Isso atrapalha quem vai assistir ao jogo. Tem toda a razão, Eliomar, obrigado por participar. Mais uma participação agora do Pedro, de Hortolândia. Acredito que não, ele diz, essas atitudes estão mesmo ligadas diretamente à índole de cada um. Está certo, então, a opinião do Pedro, obrigado. Agora a opinião do Jonas, de Campinas, interior de São Paulo, que diz, os clubes devem ser responsáveis por esses atos negativos de seus supostos torcedores. A justiça deve ser mais rígida sobre essas situações. Essas pessoas não são torcedores, e sim marginais. Está exposta aqui a sua indignação. Jonas, obrigado. Mais uma participação chegando, acho que é do Carlos, deve ter algum erro aqui de digitação, de Satuba, Alagoas. Mas ele diz o seguinte, as torcidas organizadas têm sim boa parcela de culpa nas selvagerias que ocorrem nos estádios, uma vez que os próprios torcedores estimulam um ao outro a entrar em atrito com o torcedor do outro clube. Está certa a opinião? Obrigada. Registrado. Agora o Ricardo, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que diz, todas as torcidas organizadas têm que ser extintas. Tem muitos bandidos que fazem parte dessas organizações. É preciso punir os dirigentes que financiam esses torcedores, para então ter poder político dentro do clube. Obrigado, Ricardo. Manifestação feita. Mais uma participação do Ricardo, de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte, sim, antigamente não tinham torcidas organizadas. Os estádios tinham maior capacidade e nos divertíamos. Hoje não. É isso aí, Ricardo. Está certo. Obrigada. Agora, André de Jundiaí, interior de São Paulo, que diz, Para mim, as torcidas organizadas não têm responsabilidade por esses vândalos que atrapalham o espetáculo do futebol. Muito bem. Obrigado a você que manifestou o que pensa. Vamos dar uma olhadinha, então, agora, numa parcial da nossa enquete, saber se essas opiniões se refletem também numericamente em nossa enquete. Você vê aí a maioria dizendo que não. 53% por uma diferença pequena. 47% dizem que sim. Resultado que você pode mudar até o final dessa edição. Basta que use o seu voto para isso por meio da hashtag Link Record News, para o sim ou para o não. É isso aí. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. 3 da tarde, mais 32 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News. De volta com uma pergunta de um caso muito sério. Sabe aquele leite em pó distribuído nas escolas públicas para as crianças? Pois é, mães de alunos levaram um susto quando foram retirar o alimento e receberam a metade da quantidade. Exatamente. Agora, Marcela, muitas famílias vão ter de se virar para fazer um pacote de leite e durar o mês todo. É o que você vê na reportagem de Ingrid Gribel. É um alimento essencial para a saúde das crianças. Distribuído pela Prefeitura de São Paulo para alunos da rede pública há mais de 20 anos. Só que o leite, de repente, sumiu. Vão encolonizar justo no leite das crianças? Isso não é justo. Eu acho que não é justo. Ontem, as mães receberam esse recado. E pela cara delas, a notícia não é boa, não. Aqui diz que cada aluno receberá agora um quilo de leite. E que assim, com essa redução, o programa será mantido. E a culpa é da crise econômica no país, que provocou queda na arrecadação de impostos. Tantas coisas para se cortar. Por que cortar o leite das crianças? Com tantas mães realmente necessitadas. O programa Leve Leite foi criado em 1995. Os estudantes precisam ter mais de 90% de frequência nas escolas municipais para receber o leite em casa. Bebês e crianças ganham 2 quilos de fórmula infantil ou leite em pó integral por mês. Aqui neste apartamento moram duas crianças. Cada uma delas recebia da prefeitura de São Paulo 2 quilos de leite em pó por mês. Dessa vez, a entrega veio pela metade. Um pacote como este vai ter que durar quase um mês todo. E aí, sobra para a mãe. Ou as crianças ficam sem o lanche da tarde, ou bota mais água nesse copo de leite. Rose, que ganha pouco mais de um salário mínimo como atendente de pizzaria, vai ter que tirar dinheiro de onde não tem, para que não falte o leitinho das crianças. Se a situação já está difícil para a gente que tem baixa renda, imagine agora. Vai ter que cortar algumas coisas para continuar mantendo o leite. É um gasto que as famílias não esperavam. Vai ser mais ou menos uns 150 reais a mais para comprar leite para minha bebê de 8 meses e para o meu filho de 6 anos. A prefeitura de São Paulo informou que alterou temporariamente a quantidade de leite distribuída. E que entre 15 e 30 dias, a situação voltará ao normal. Fabrício, Nátaly e Nicolas ainda têm o que beber no café da manhã. Pelo menos por enquanto. Bom, agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami com as notícias dos brasileiros, de tudo o que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e na saúde. E para isso nós vamos ao Viva Miami conversar com a nossa repórter, nossa correspondente e nossa colega Tina Roma. Tina, boa tarde para você. Estamos sabendo que você foi num festival brasileiro aí, é isso mesmo? Conta esse, como é que foi esse festival para a gente. Pois é. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Marcela. Todos do Link Record News. Nesse fim de semana passado, aconteceu uma grande festa brasileira por aqui. E grande mesmo, viu? Porque esse festival de Pompano Beach já é hoje considerado o maior festival brasileiro da Flórida. Super organizado, com muita música, muita comida, muita diversão e, claro, muitos brasileiros. Bom, uma coisa não foi surpresa para mim não, viu, gente? Onde tem brasileiro, a gente já sabe que a festa está garantida e foi isso que eu pude comprovar. Dá uma olhada aí. Essa é Pompano Beach, cidade a 60 quilômetros ao norte de Miami. Eleita recentemente um dos 20 melhores destinos turísticos dos Estados Unidos. O que não falta por aqui é diversão. E é aqui que acontece todos os anos o maior festival brasileiro do sul da Flórida. No meio do agito teve até desfile de carnaval. A garotada se divertiu na capoeira. E o público fez fila nas barraquinhas de comida típica. Gente, essa daqui é a fila mais concorrida. É a do caldo de cana e pastel, que realmente a gente não consegue encontrar aqui, exceto num festival como esse. O que que está melhor aí, a coxinha ou o pastel? Acho que é a coxinha, está uma delícia. Agora vem o pastel. O pastel é uma delícia. Está empatado, gente. O que mais tem aqui é comida brasileira. Para animar ainda mais a galera, o que não faltou nesse festival brasileiro foi música. E a edição deste ano foi bem variada. Tati, como é que é tocar para um público brasileiro fora de casa? Caramba, é muito especial. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse festival de música brasileira, né? Que é o que nós temos de precioso também lá no nosso país. E é sempre uma experiência super interessante. Acho que mata um pouquinho da saudade, né? Da nossa música. O Festival Brasileiro de Pompano Beach já provou em outros anos ser a maior representação da arte, cultura e gastronomia brasileiras na Flórida. O que vocês acham de ter, assim, um festival tão grande, verde e amarelo, um festival brasileiro? É um privilégio, né? Porque, né, sempre que tem a comunidade brasileira tão unida assim no evento aqui na Flórida, mas é uma satisfação imensa estar aqui participando. Em sua quinta edição, o festival já virou uma tradição na cidade e vem atraindo mais gente a cada ano. Luciano, como é que era esse evento lá em 2012? Era um evento para 6.500 pessoas, uma visão do prefeito em conjunto com a TV Record e comigo, que trabalhava aqui na área comercial. Segundo ano, 8 mil pessoas, terceiro ano, 10 mil e vai crescendo e hoje 15 mil. Segundo o Departamento de Polícia de Pompano Beach, este foi o maior evento comunitário da história da cidade em número de pessoas. E para fechar a noite, uma das maiores bandas do Brasil, Cidade Negra. Perdemos o áudio, mas o fato é que ela deve ter se divertido muito nesse festival, né, Clébio? Deu para ver a alegria dela até para matar a saudade de tudo que envolve os brasileiros. Você viu que festa onde tem brasileiro sempre tem alegria e muita festa. É verdade. Bom, a gente faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já. 3 horas 45 minutos no horário de Brasília, link com a News de volta e a gente vai voltar com as imagens ao vivo da Câmara dos Deputados, onde os parlamentares discutem neste momento a aprovação em segundo turno da PEC 241, que limita os gastos públicos do governo federal. A gente consegue observar nas imagens que há muita manifestação, essa que é uma proposta polêmica, né, que está sendo, que foi encaminhada pelo governo federal, já foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados por 366 votos. A expectativa do próprio governo é que seja aprovada agora em segundo turno na Câmara por mais de 370 votos, mas os partidos da oposição tentam ali obstruir a pauta, fazem requerimentos pedindo o encerramento da sessão. O fato é que se for aprovado hoje, a expectativa ainda é que seja votado até a madrugada de hoje, em segundo turno na Câmara, aí sim, deve ir ao Senado. O Senado também tem que ser aprovado em duas votações, em dois turnos do Senado, para que seja sancionada pelo presidente Michel Temer. Você observa neste momento diversos deputados e também correligionários de partidos de oposição ao presidente Michel Temer, que fazem protestos, eles levam caixas, faixas para a parte da mesa diretora, a parte superior, então, onde os deputados estão, enquanto o deputado Alessandro Molon, que é líder da rede de sustentabilidade, fala contra justamente a aprovação dessa PEC. Na visão de partidos como Rede Sustentabilidade, PSOL e PT, essa PEC 241, que limita, então, os gastos do governo, vai trazer prejuízos para diversos segmentos, entre eles, claro, educação e também a questão da saúde. No entendimento de alguns deputados do PT, a PEC pode transformar a diferença social que existe hoje no Brasil em algo ainda mais exacerbado, mais nítido do que, de fato, nós temos na atual conjuntura. É por isso que alguns deputados tentam travar a votação, que deve começar ainda na tarde desta terça-feira. Importante dizer a você que o que foi feito agora há pouco pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, foi uma tentativa de leitura da ata da sessão anterior, procedimento que é sempre protocolar para qualquer votação, e em seguida ele imaginava conseguir abrir, então, para o voto dos deputados, mas por conta desses debates, dessas manifestações, ainda não se conseguiu iniciar a votação. Importante dizer a você também que Maia vem se empenhando de forma muito contundente para conseguir essa aprovação, tanto que ontem se reuniu em sua residência oficial com diversos deputados e até alguns senadores da base aliada do presidente Temer para tentar garantir pelo menos 308 votos. É com esses votos que o governo espera, então, conseguir levar a votação para o Senado, como já está previsto e como nós falamos para você ao longo deste dia. Os parlamentares estão falando também sobre a presença do público nas galerias. É importante ressaltar também para você que as galerias aí do plenário da Câmara e do Senado são abertas ao público, a quem quiser se inscrever, desde que haja espaço para a acomodação das pessoas. Então, as pessoas, qualquer cidadão pode acompanhar a votação, mas é vedado qualquer tipo de manifestação. E é isso que os deputados estão reclamando, que alguns são co-religionários, são filiados a partidos contrários à PEC e estão usando disso, desse espaço público, para promover algum tipo de debate e desordem numa data em que eles esperavam votar essa PEC. A gente vê uma ampla discussão, vamos ouvir um pouco do que eles debatem, inclusive, neste momento. É uma reclamação. O PT acaba com a economia do Brasil e vem dizer que não quer pagar essa... É, acabou, foi o PSDB. Claro, se ele quer acabar com a ação, o PSDB acabou com o Brasil. Eles podem ter até milhão, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas que não aceitam essa mentirada. destruir esse país, esse governo que acabou com o Brasil, nós não podemos aceitar. O país não pode aceitar essa malandragem que esse governo anterior fez. Nós devemos colocar em comparação aqui, porque nós não estamos aqui para aceitar meia dúzia de malandros que puseram a maldade aí, dizendo que tem um milhão de pessoas no Brasil, quando temos 999 milhões de brasileiros, contrário a essa situação. Não é o Brasil que vai pagar essa conta. É esse governo que fez essa safadeza, botou o Brasil nessa situação em que ela se encontra, e aí vem quase toda essa malandragem, esse discurso falso. Isso é um discurso exaltado do deputado Takayama, que grita ao microfone, interrompendo o presidente Rodrigo Maia. Momentos, então, bastante exacerbados que os deputados promovem na Câmara Federal, antes de votar em segundo turno a PEC do teto dos gastos públicos, algo que deve acontecer hoje e ao longo da nossa programação. Claro, você vai ter mais informações a respeito dessa questão decisiva para o governo de Michel Temer. A qualquer momento, então, voltaremos aqui com mais informações nesta edição do Link Reco a News e também nas próximas edições do Hora News, para que você acompanhe tudo o que acontece lá na Câmara dos Deputados. Bom, a gente segue agora com outros destaques. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a PEC 241 e a votação em segundo turno na Câmara. Você vai ver agora as consequências da chuva forte na região metropolitana de São Paulo. A cidade de Francisco Morato, a 40 quilômetros da capital, ficou debaixo d'água. É uma tempestade de 20 minutos, foi o suficiente para formar cachoeiras de lama, destruir pontes e, claro, isolar, infelizmente, os moradores. As casas foram invadidas pela água e muitos moradores tiveram que passar a noite na casa de parentes. Todas as casas na beira do córrego aqui, alagou tudo. Eu estava com água na cintura. Olha o tamanho desse buraco. Aqui passa um córrego. Só que na hora da chuva, a enxurrada era tão forte que acabou passando por cima da rua. Consequência, abriu, inclusive, esse buraco onde estava a calçada e toda a água começou a bater, então, neste muro aqui. A pressão foi tanta que começou a abrir a erosão que se espalhou por esse ponto. A única ponte de acesso à comunidade foi levada pela chuva. O helicóptero da Record sobrevoou a região pouco depois da ponte de Zabar. Agora, quem vive aqui, para sair de casa, vai ter que se arriscar. Olha só a situação. E os moradores agora, que têm crianças, né, que precisam ir para a escola ao amanhecer, vão ter que fazer esse trajeto, porque não tem outra opção para sair do bairro. Olha, tem uma grade aqui. E esse aqui, ó, é o córrego que passou por cima da estrutura, né? A chuva forte durou cerca de 20 minutos. Em vários pontos, as ruas desapareceram. E aqui, a força da água foi tanta que formou até uma cachoeira de lama. Nas imagens flagradas com exclusividade pelo helicóptero da TV Record, dá para ver que muitas casas ficaram ameaçadas. Mesmo com tanta lama, teve gente que se arriscou. Para este grupo chegar em casa, foi preciso suportar a água perto da cintura. Já este casal de idosos ficou ilhado, cercado pela enxurrada. Estes garotos subiram na carroceria de um caminhão para escapar da correnteza no meio da rua. Quem conseguiu vencer a inundação encontrou a casa alagada. Aqui, ela invadiu até a dispensa. Foram horas de trabalho para limpar tudo. Eu estava sozinho com a criança e foi muito rápido a água descendo. Não dava para fazer nada, só pegar ele e subir. Em Campo Limpo Paulista, no interior, a estrutura de um galpão, onde ônibus passam por manutenção, desabou. Ninguém se feriu. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto agora para falar de saúde. Porque a gente está sempre preocupado com a nossa forma física, enfim, com os benefícios que a gente pode ter também. Não só com a forma física, mas manter o nosso corpo saudável, como perder aqueles quilinhos extras, né, Cleber? Exatamente. Agora, o que você acharia se pudesse emagrecer fazendo exercícios em casa? Bom, o treinador Sérgio vai dar algumas dicas justamente de alguns exercícios para tentar fazer isso em casa. Dá uma olhadinha. Fala, galera do Link Record News. Aqui, Sérgio Bertolucci, treinador Xtreme. Fica a dica para você fazer quatro exercícios onde quiser, porque não precisa de equipamento. Vamos fazer assim, ó. Começa com apoio. Deixa as mãos reta com o longo. Solta todo o corpo lá embaixo. Solta todo o corpo lá embaixo. Quando soltar lá embaixo, tira o pé, tira a mão e volta até lá em cima. Solta e volta. Lá embaixo. Volta. Larga bem. E sobe. E sobe. Solta o corpo e tira a perna e o braço. Sobe. E sobe. Isso. Vai ficar de pé e vai fazer um agachamento. Trava bem o calcanhar no chão. Joga o braço para frente para dar equilíbrio. E joga o braço para trás. O tronco vai em pé. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Volta para a posição de apoio. E vai levar o joelho, ó. Lá no cotovelo oposto. De um lado. Do outro. De um lado. E do outro. Bota intensidade aqui, ó. No movimento. Só um pé toca lá atrás. Dito. 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 Um lado e outro. Um lado e outro. Terminou aqui. Juntos pés. Vai lá para a sazinha abdominal. Sobe até pegar o pé. Sobe até pegar o pé. E sobe até eu pegar o pé. Seja intenso. Faça esses quatro movimentos. Vai no seu ritmo. Vai nas suas repetições. E chega no seu limite. Forte abraço. Muito bem. Dicas para você se exercitar em casa e ter mais qualidade de vida. Agora lembre-se, hein. Você pode participar também do nosso quadro Fica a Dica. Para mandar, um vídeo é muito fácil. Você não precisa ser necessariamente um especialista em qualquer área que seja. Basta gravar um vídeo curtinho, como esse que você viu, com qualquer dica interessante. Aí você envia para o nosso WhatsApp. O número é 11953071851. Está aqui para você. É só gravar e enviar. Nós teremos prazer em exibir aqui sua dica. É isso aí. O Link Recorre News faz uma pausa para os nossos apoiadores. E volta em instância com mais informações. Até já. Quatro horas da tarde, mais um minuto. Estamos de volta com o Link Recorre News e momento de interatividade. A sua participação. Pois é. Hoje, na enquete de hoje, a gente abordou a questão da confusão que aconteceu entre os torcedores do Corinthians, policiais militares, também torcedores do Flamengo, no último domingo, no Maracanã. E depois dessa confusão toda, a justiça desportiva decidiu que o Corinthians não pode mais vender ingressos para as torcidas organizadas. Diante disso, a gente pergunta para você se você acha que as torcidas acabam atrapalhando e causando esse tipo de confusão. Para votar nas nossas redes sociais, é só usar a hashtag Link Recorre News. E também, se você quiser mandar sua mensagem via WhatsApp, o número é 11953071851. Está aqui embaixo, já tem participação chegando, né? Já temos. Vamos lá, então, com a opinião do Romildo de Itamaraju, na Bahia. Ele diz, sim, nós só vemos violência nos estádios por torcedores organizados. E ainda são bancados pelos clubes. Obrigado, Romildo. O Lucas de São Paulo diz o seguinte, já passou da hora do Brasil punir esses bandidos, assim como na Europa. Brigou? Deixem eles de fora em todas as vezes que tiver jogo do time. Está certo? Obrigada, Lucas. Tem também a opinião do Rodrigo de São Paulo que diz, as organizadas têm de ser banidas. Errados são os dirigentes dos clubes que apoiam. Obrigado, Rodrigo, a todos que manifestaram opinião nas duas edições de hoje. Nós vamos encerrar, então, a enquete agora com a votação. Último, então, resultado da votação. Vamos colocar na tela para você. A maioria concorda, então, com a nossa enquete, dizendo sim, 67%, e 33% votando não. Muito obrigado a você que votou e manifestou opinião. Amanhã tem mais enquete para que você também participe e nos ajude a enriquecer as discussões dentro do Link Record News. Com a sua participação, a gente encerra essa segunda edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. É, e lembrando que a gente se encontra, então, de segunda a sexta-feira, em duas edições. 11 da manhã e 13 da tarde. Fique agora com o Pet Channel, mas siga participando e também acompanhando tudo o que acontece aqui pelas redes sociais. Uma ótima tarde, até amanhã. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.